Oi gente, meu nome é Nelson, eu tenho uma empresa de loucura de amor aqui em São Paulo, então eu quero muito agradecer aí aos mais de 30 mil inscritos na minha página do YouTube, agradecer aí a mais de 30 mil pessoas inscritas no meu canal do Facebook, eu quero agradecer de verdade o carinho e a confiança de vocês, vou botar até o óculos aqui, eu estou fazendo esse vídeo para vocês porque eu tive uma experiência muito legal agora, eu fiz uma loucura de amor, onde a cliente fez algumas cotações e mesmo a nossa loucura ter sido a loucura de amor mais cara das cotações dela, ela confiou em mim essa missão de transmitir essa emoção e confiou no meu trabalho, então eu estou muito feliz e muito honrado, de verdade eu acho genial quando isso acontece, porque mostra que a gente está no caminho certo, mostra que eu não preciso baixar o meu preço para vender o meu produto, eu só preciso fazer melhor, cada vez melhor e bem feito, porque é dessa forma que você volta, porque se você faz uma vez só e mal feito, você não volta nunca mais, então eu resolvi compartilhar com vocês esse vídeo e agradecer de verdade para vocês curtirem a nossa página, assistirem os meus vídeos e quero desejar a todos vocês aí um maravilhoso ano, um 2018 maravilhoso e quem sabe a gente não aparece aí na porta da casa de vocês, então prepara o coração porque tudo pode acontecer, valeu galera, feliz 2018, tchau pessoal, agradecer a você meu amigo Joe que está fazendo a filmagem aqui, a gente está filmando aqui dentro do carro, na Radial Leste aqui, é uma geral, mostra o seu rostinho aí Joe, mostra lá e pôr o time dele, aí mulherada, o cara está solteiro, solteiro hein, vamos para a balada Nelson, valeu galera, tchau pessoal, até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau,